Boa tarde telespectadores da TV Mundo Maior. Estamos aqui com mais um Novamente na TV e a nossa proposta num programa ao vivo, televisivo para todo o Brasil. E nós podemos falar aqui agora sem exageros que é de Guarulhos para o Mundo. E quem quiser sintonizar tem várias maneiras que as pessoas podem fazê-lo. E o nosso programa novamente dá continuidade à nossa proposta, que é falar sobre o Evangelho, no caso aqui segundo o Espiritismo, vendo ele como um manual do usuário, do usuário da vida e do viver aqui no planeta Terra. Lembrando, vamos dizer assim, que quando nós encarnamos nós temos aqui as nossas tarefas a serem cumpridas, no sentido de desenvolver habilidades novas. E essas habilidades, claro, são desenvolvidas enfrentando dificuldades. São chamadas dificuldades porque são coisas que nós não sabemos fazer com facilidade, são novas para nós. E existe uma maneira, ou uma melhor maneira, de você tirar proveito dessas oportunidades de desenvolver habilidades, que é talvez seguindo algumas regrinhas, algumas sugestões, que Jesus deixou para nós através do seu exemplo. Ou seja, de como que ele tirou proveito da sua vida e ainda deu alguns ensinamentos, principalmente todos eles usados em formas de parábolas, que eram histórias que ele tirava do dia a dia das pessoas para que todos pudessem ouvir e entender conforme o seu nível de entendimento. Por isso que é parábola, um arco de parábola, é onde os projetistas, as armas vão mais longe. Então, acredita-se que usar parábolas é para atingir mais as pessoas e cada um vai entender de acordo com o seu grau de entendimento ou de crescimento espiritual. E nós estamos vendo o Evangelho como em quatro pedaços. Esses quatro pedaços têm a ver com os quatro grandes elementos formadores da natureza do planeta Terra. Lembrando que provavelmente Jesus, um espírito da esfera crística, foi chamado para poder acolher em seu colo uma parte da humanidade que seria então trocada de planeta devido à sua necessidade de continuar a evolução em planetas onde elas poderiam ser mais úteis. Ou seja, onde eles estariam contribuindo para a evolução daquele planeta e não atrapalhando a evolução do outro planeta onde eles estavam. Ou seja, foram convidados a se retirar de um ambiente que lhes foi prometido, porém, como eles não alcançaram a evolução o suficiente para permanecer, foram convidados para ir para um outro planeta, que é aqui o planeta Terra, onde tinha fogo, terra, ar e água. E aí foi se desenvolver em todos os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, culminando aí numa série de evoluções biológicas e psicológicas até que pudesse chegar a um espírito da raça humana, ou da espécie humana, ou da esfera humana, para se manifestar no planeta. E então surgiu a possibilidade de se vivenciar através de experiências, primeiro da fome, depois do frio, depois da dor e depois da solidão, a necessidade da solidariedade, que então, num determinado momento, já pode ser, vir a primeira grande revelação que foi através de Moisés, e depois a segunda revelação que foi através de Jesus, e a terceira revelação seria através do Espírito da Verdade, que foi codificado por Kardec nas obras básicas do Espiritismo. E com isso, nós pegamos uma delas, com a Evangelha, e percebemos que todo esse movimento está lá dentro do Evangelho, que foi escrito de maneira pedagógica, segundo o método pestaloseano, e não segundo o método da teologia das igrejas, que é hermenêutica, foi, sim, escrito segundo o pestalose. E nós vimos que ele tem quatro partes. A primeira parte, que é a parte da fundamentação da obra de Deus, e, portanto, da obra dos Espíritos também, que são também obras de Deus. São os primeiros seis capítulos. Depois, os outros capítulos falam sobre os instrumentos que Deus nos dá para poder usufruirmos da melhor maneira no planeta Terra. Deus nos dá através de Jesus, que é o grande engenheiro, o grande criador, a grande manutenção do planeta, a grande idealização do planeta como o nosso deve-se a ele. Então, ele nos deu quatro instrumentos, que também têm a ver com fogo, terra, ar e água. E, nesse sentido, usando esses instrumentos, vem, então, a outra parte do Evangelho, que fala sobre as instruções, que são nove capítulos que falam só sobre instruções, de como usar esses instrumentos. E os demais capítulos, que vão até o 28º, têm a ver com os instrutores. Ou seja, temos depoimentos, dicas de várias entidades que já nos precederam aqui na Terra, que são ditas assim mais evoluídas do que nós, e que podem estar nos orientando no uso desses instrumentos para o nosso crescimento espiritual, que nos direciona até Deus. E hoje, nós estamos falando aqui já do capítulo 2. Lembrando que o primeiro capítulo, ele, do Evangelho, está entre os capítulos, dos primeiros seis capítulos, que é a fundamentação. O primeiro capítulo fala, eu não vim destruir a lei, e a semana passada a gente viu que o Espiritismo também não veio destruir a lei. Por quê? Porque simplesmente esta lei é indestrutível, que é a tal da lei do amor. Essa lei do amor, que emana de Deus, de uma maneira que para nós ainda é desconhecida, porém ele nos atinge, e nos atinge em todos os níveis, biológico, psicológico, social e espiritual. No biológico, que tem a ver com a nossa participação no mundo material, a gente entende a lei do amor como a lei da união. Amar é unir, que é o lema do centro espírita na qual vivia o saudoso Chico Xavier. Se nós formos observar, a lei do amor está em tudo e está em todos. Até numa parede, onde um tijolo está junto com o outro, eles foram unidos pelo amor de alguém que colocou cimento entre eles. Mesmo que essa pessoa tenha feito isso de má vontade, ainda ali existe o amor. A má vontade é uma maneira inadequada de se expressar o amor. O amor está sempre presente, não existe ódio, só existe provavelmente intensidades menores da presença do amor. A ausência de amor também não existe, não existe o nada. Sempre existe alguma porção deste amor permeando. Por isso que chegamos à conclusão que eu não vim destruir a lei, porque simplesmente esta lei é indestrutível. Pelo contrário, ela é a causa primária de todas as coisas, que não só causa, como também mantém. E se for necessário, transforma. No segundo capítulo, o tema já é o seguinte, meu reino não é deste mundo. Então, nós estamos vendo aí, no capítulo 2, vocês estão vendo no primeiro slide, que fala sobre meu reino não é deste mundo. O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala da lei do amor, logo em seguida a gente quer perguntar, está bom, mas essa lei vem de onde? Quem fez essa lei? Quem mantém essa lei funcionando? Olha, essa lei não nasceu no planeta Terra. Ela se manifesta aqui também, mas ela vem lá da criação divina, sabe-se lá há quanto tempo que isso existe. Nós, encarnados no planeta Terra, temos uma ilusão que o tempo é linear, retilíneo e uniforme, temos a sensação de que isso foi há muito tempo. Mas, do ponto de vista divino, a lei do amor é e está, presente o tempo todo, num eterno presente, vamos dizer assim. Isso é fácil a gente entender, se a gente se imaginar que nós, quando estamos encarnados, olhamos o tempo através de uma fresta. Nós vemos uma fresta no tempo. Então, tudo que está antes é futuro, tudo que está depois dessa fresta é passado. Então, a gente fica imaginando que existe presente, presente, passado e futuro. Conforme você se afasta dessa aresta e enxerga o grande todo, nós vivemos um eterno presente e, portanto, não existe passado, presente ou futuro. Isso é relativo. Nesse sentido, é que quando você remonta, meu reino não é deste mundo, então ele é de onde? Ele é do mundo de Deus. E esta lei de amor, ela vem de lá, deste mundo, aonde Jesus é rei. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no diapositivo é falando sobre esse conceito de vida futura. Ou, que é melhor ainda, de vida eterna. E aí, fundamentado nessa proposta de que o Espírito pode encarnar em qualquer planeta que lhe for conveniente para fins de evolução. Porém, o Espírito será sempre o Espírito, eternamente mantido, apesar do seu processo evolutivo. Ou seja, apesar que eu digo que ele não é o mesmo o tempo todo, porque ele evolui, mas ele permanece existindo mesmo depois da morte. Esta boa nova que Jesus trouxe, falando sobre a vida futura, trouxe para nós uma fé inabalável. Das ideias, vamos dizer assim, piegas de um céu que se abre, e eu entro nele e vivo a vida eterna, até a concepção de um universo cósmico, que continua se expandindo, e isso foi reconhecido recentemente pela ciência, de que o universo não é estagnado, ele está sempre se expandindo. Então, chegamos à conclusão de que, quando eu sei que existe essa vida eterna, que é a vida espiritual, a minha fé se torna inabalável, tornando as coisas do dia a dia pequenas, ou suportáveis, diante desta promessa que Jesus nos trouxe, ou dessa divulgação. Ele prometeu, e depois veio o Espírito da Verdade e confirmou. Olha, realmente existe vida após a vida física. Não se atemorizem com isso, mantenham, peguem essa informação para tornar mais inabalável ainda a sua fé, que é estar ligado em Deus, em alta fidelidade, não perdendo nenhuma oportunidade que Ele nos dá na vida, seja lá qual for, no corre-corre, na vida corriqueira do nosso dia a dia, para vivenciar esta lei maior, que é a lei do amor, que é exatamente uma lei que não nasce no planeta Terra, por isso que Jesus falava que meu reino, esse reino de amor, não é deste mundo. É do mundo de onde eu venho, por isso, lá Ele é rei. Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo, e nós vamos voltar para continuar conversando sobre meu reino não é deste mundo, mais um instrumento, mais uma fundamentação que Deus nos dá para continuar nos servindo à grande causa. Até lá.